Hoje a gente veio passar o dia aqui na casa, aqui no sítio. O Manu tá tomando banho ali de mangueira. Dá um oi aqui, Manu. Oi, gente. E eu já tô adiantando aqui um almoçozinho aqui pra gente. Eu vou fazer couve, arroz. Tô fritando aqui, gente, ó. A coxinha e a asinha. Aí aqui, ó, a couve já tá pronta. O arroz, ó. Arroz. Tô fritando mais aqui, tá vendo? E tem mais um pouquinho aqui pra fritar. Aqui, gente, ó. Pézinho de jaca. Tem bastante pé de frutas aqui. Jaca. Pinha. Pé de banana. De cacau. Chega ali, vou mostrar o pé de cacau pra vocês. Aqui é o pé de jaca. Tem outro pé de jaca ali também, ó. Mas aqui é uma verdadeira floresta, né, Manu? É, gente. Fala aí pro pessoal. Aqui é o quê? A casa da? Da árvore. Da floresta? É. É a casa da árvore? Vamos lá, vamos. Vamos andar aqui. A gente tá perdido aqui no meio dos matos. E, gente, meu pai deixou nós pra trás. O pai deixou a gente pra trás? Sim. Vamos andando aí pra gente chegar lá no pé de cacau. É. Cacau. Vamos mostrar o pé de cacau, pessoal. Vamos. Bora. Gente, tô de calcinha, porque eu não posso ir pelada não. Tô de calcinha. A gente ia tomar banho na bica, mas chega lá a água tão fria, gente, que a gente nem tomou banho. A bica fica pra lá, lá embaixo ali, ó. Mas tava muito frio. Vamos de volta pra casa. Vamos lá mostrar o pé de cacau, pessoal. Bora. Aqui o pé de cacau, gente, ó. E aqui, gente? Olha aqui, gente. Aqui é de jato. Aqui tem o cacau, aqui bem pertinho, aqui, ó. Cacau. Tá cheio de cacau. Esse lado aqui tem mais. Deixa eu tentar mostrar aqui o pé de cacau aqui. Ali, ali tem bastante, ó. Ó o pé de jaca também. Eu vou tentar mostrar ali de perto o cacau. Esse lado aqui que tá cheio, ó. Pessoal, hoje por aqui já é o outro dia. Já estou em casa. Não deu pra gravar muito lá, gente. Aí agora eu vou completar o vídeo, porque o vídeo ficou bem pequeno. Mas aí, gente, eu vou fazer um carrezinho, uma cebolada, fazer uma saladinha. Ui, esse gato tá aqui mordendo meu pé. Aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vou começar aqui pelo carrezinho, né, pra poder temperar. Pra poder ir pegando o tempero. O quilo do carrezinho aqui hoje tava de... Deixa eu ver aqui. Hoje tava... Treze e noventa e sete o quilo. Tá vendo? Aí deu quinze e oitenta e um. Eu vou fazer aqui o carré e vou fazer uma saladinha de alface com tomate e cebola, só. Já deixei tudo lavadinho aqui, gente, ó. As coisas tá salada e o carré já tá temperado. Eu vou fazer a salada e depois eu só frito o carré. Eu vou fazer a salada e oitenta e oitenta e oitenta. Eu vou fazer a salada e oitenta e oitenta. Eu vou fazer a salada e oitenta e oitenta. E aí Vai dar a salada e apenas em que eu lembreki. Transcrição e Legendas Pedro Negri We go back and forth every time Waiting for one of us to cross the line You got me and I got you And we got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days it's hard to find The reason why you stay by my side You and I Break our hearts open in half Just to see if we'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I It's you and I It's you and I O almoço já tá pronto, gente Ó, fica ré O feijão eu fiz outro tempero, ó Feijão E aqui eu esquentei o arroz O arroz tá assim, gente Não escuro porque eu fiz ele Com cenoura Aí eu esquentei o restinho que sobrou de ontem Aí que tá a salada E um suquinho de laranja Tudo pronto Gente, e por aqui já é depois do almoço Eu já organizei aqui a cozinha Dei uma limpada aqui no fogão Já lavei toda a louça também, gente, ó Tirei tudo do fogão pra limpar E tive que jogar água em tudo Que tava muito quente Aí eu joguei água aqui em tudo, gente Joguei água aqui em tudo Aí lavei a cozinha Organizei ali Eu deixei a mesa aqui Daqui a pouco eu boto a mesa no lugar E Manu tá deitado aqui no chão, tadinho Porque como tá bem quente Ela tá aqui no corredor aqui, ó Um ventilador ligado ali Porque aqui é o lugar mais fresco Ela tá ali E o vídeo de hoje foi esse, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Mais um vlogzinho O vídeo ficou um pouquinho curto Mas não deu pra me gravar muito lá, né Na casa da floresta Eu gosto de Manu Ela fala que lá é floresta, gente Porque tem muito mato, né Bastante mato lá É tipo uma casa meio que Abandonada lá nos matos Mas lá é bem fresquinho Aí por isso que a gente foi passar o dia lá E acabou que eu nem gravei muito Lá que a gente ficou tomando banho E não dá, né Pra ficar mexendo celular e água Ao mesmo tempo Aí eu evitei nem pegar muito no telefone Mas enfim, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até nossos próximos vídeos